Oratória. Aula 11. Pitch. Objetivos da aula. 1. Compreender o conceito de pitch de elevador. Habilidades. E, M, I, F, L, G, G, 02. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido denunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Ponto de partida. Depois de ter apreciado uma obra de arte, é possível falar sobre ela de maneira muito breve por meio desses dois gêneros textuais. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que você pode apreciar ao lado, já foi alvo de inúmeros estudos e análises das mais variadas. Mas é possível falar sobre ela de maneira breve e objetiva. Pergunta 1. Experimente descrevê-la em uma frase, focando, na mulher retratada. Pergunta 2. Qual é seu palpite sobre a ligação dessas análises breves com a oratória? Porém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 3. Seguindo essa linha de raciocínio, especialistas em negociação e vendas criaram um conceito para facilitar uma abordagem mais direta, o pitch. 4. Há quem defenda o princípio de que qualquer ideia pode ser compartilhada em uma viagem de elevador, ou seja, para convencer alguém do que você acredita, basta um pequeno texto. 5. Tome nota. No episódio anterior do Elevator Pitch, você viu. O Sebrae lançou o desafio de apresentar o valor e o diferencial da sua empresa para o investidor enquanto o elevador sobe. Os empreendedores vão encarar um investidor com grande poder de identificar oportunidades em 40 segundos. E aí, vamos subir? Ela foi inspirada por dois homens. O pai da Cris poderia ter evitado que isso acontecesse e é por isso que surgiu o Malalai. A gente desenvolve tecnologia para que as mulheres estejam mais seguras e para você ter o poder de ação e esteja lá quando elas precisarem. A taxa de estupro no Brasil é de 1 a cada 11 minutos. Isso se repete em outros países da América Latina. O nosso modelo de negócio é venda e assinatura. Estamos na fase de estratégia de vendas. Eu gostaria muito de te manter atualizado sobre a nossa evolução. Muito bem. Parabéns. Te vejo daqui a pouco. Obrigada. Considerando o tempo, a situação e o fato de ser quase que um improviso, apesar de a gente treinar bastante, eu acho que foi bem positivo. Olá, João. Prazer. Meu nome é Diogo Lano e eu sou da startup Oddingage. Qual é o nome da startup? Oddingage. Vamos subir para o quinto? Vamos. João, o mercado fitness de CrossFit aqui no Brasil cresceu 320% nos últimos 3 anos. Nós temos mais de 100 mil praticantes aqui no Brasil e mais de 2 milhões no mundo. Quantos deles desistem simplesmente por não ter objetivos e se desmotivarem? Atualmente, nós oferecemos a gestão financeira e para aprovação de eventos. Mas queremos ser a Nike Run do mercado. Nós já atingimos o break-even, temos 3 mil usuários e parcerias muito sólidas. Queremos oferecer para esse usuário final quando e o que ele deve fazer para atingir os objetivos dele. Muito bem. Chegamos no quinto andar. Obrigado. Te vejo daqui a pouco. Tá, ok. Obrigado. É a primeira vez que eu faço um pitch e o elevador subindo, isso é... Aumenta muito o nervosismo. Achei, assim, de uma experiência incrível. Oi, João. Tudo bem? Olá. Sou o Elton, da 3D Virtual Care. Muito bem, Elton. Vamos subir, então? Vamos. Pois bem, se eu sabia que milhões e milhões de pessoas no mundo têm problema de fisioterapia, que a grande maioria não cumpre, porque ou é caro, ou demora, ou realmente fisioterapia é uma coisa que gasta muito tempo. Nosso produto, doutor Cleber, ele resolve esse problema, porque com censuramento remoto e técnicas de leitura 3D, do consultório o médico consegue controlar o paciente e fazer todos os exercícios. Ele jogando um joguinho, como se estivesse no Xbox, ele recupera mais rápido, com 10 vezes mais barato o custo. E o nosso modelo de negócio é alugar isso para as clínicas e elas para os médicos, criando a grande rede de telemedicina. 3D Virtual Care, transformando vidas. Muito bem. Parabéns. Nós nos vemos daqui a pouco. Opa, obrigado. Ensaí bastante, né? Mas sempre na hora agarra, em emoção, né? Dizem que um pitch é uma arte em construção. Nunca ele termina. Então, mais uma experiência. Está chegando a hora do João Kepler dar o veredito para os empreendedores. Quer saber o resultado? Fique ligado no episódio final do Elevator Pitch Sebrae Minas. Vantagens do pitch 1. Eficácia na comunicação A concisão permite transmitir a essência da ideia de maneira clara e rápida, evitando a proleticidade que pode obscurecer o ponto central. 2. Retenção da atenção Como a atenção das pessoas é constantemente disputada por múltiplas fontes de informação, ser conciso ajuda a captar e a manter a atenção do público. 3. Clareza e impacto A concisão elimina informações desnecessárias, focando no que realmente importa, o que torna a mensagem mais potente e eficaz. 4. Respeito pelo tempo do público Ser conciso demonstra respeito pelo tempo do público, uma consideração crucial em contextos profissionais e acadêmicos. 5. Flexibilidade e adaptabilidade A habilidade de ser conciso permite adaptar a mensagem a diferentes contextos e públicos sem perder o conteúdo essencial. 6. Receptividade Público diversificado reage melhor a mensagens que são adaptadas a seu nível de interesse e compreensão, o que é facilitado pela concisão. Exemplos de pitch Quer saber qual foi o pitch vencedor e o porquê? No vídeo a seguir, está a continuação do anterior. Aprenda com os feedbacks do investidor. Em episódio anterior do Elevator Pitch, você viu Os empreendedores apresentaram seus negócios ao investidor na subida do elevador. 40 segundos para enfrentar esse desafio. E agora, quem será o vencedor? Bom, agora é a minha vez de falar, né? Para começar, eu quero dizer que eu fiquei muito bem impressionado com todos vocês, com o pitch de cada um, com os projetos de vocês principalmente. Lhe estudaram, fizeram o dever de casa e fizeram um pitch muito bem feito, muito bem estruturado. Então, quero começar com você, Joe. Quero te dizer que você ia muito bem, seu pitch foi muito bom. Quando você me falou que a sua startup queria ser uma Nike Run, na hora me remeteu a uma competição muito difícil. Você poderia ter me chamado a atenção em relação aos ganhos futuros que a tua startup pode ter e os problemas de todos os problemas que você resolve, não só de um. Eu gostei do teu pitch. Achei ele um pouco rápido demais, foi muita informação para 40 segundos. Quando for assim, escolha os principais pontos, mas comece falando de problema e as suas soluções. A tua startup é muito boa, teu projeto é muito bom, quero conhecer, quero acompanhar e quero ficar de olho. Tá certo? Doutor Wellington, bom, a gente percebe nitidamente que você já passou por várias etapas de capacitação. O teu pitch, no meu ponto de vista, foi um pitch perfeito. Você trouxe problema, solução. Me chama a atenção um pouco ainda o teu modelo de negócio, porque é um pagamento que será feito por um hardware. Mas me preocupa a escala disso, me preocupa um pouco o custo desse sensor. Mas no geral, realmente eu fiquei muito, muito impressionado com a sua capacidade e já está operando. Você está em validação em três clínicas. Minha querida Priscila, você me chamou a atenção em 40 segundos. Eu não gosto muito de história em pitch, mas a sua história foi tão assertiva e tão pontual que eu fiz assim, uau. Mas eles têm um modelo de negócio estruturado. Os dois, você não tem ainda. Mas você é daqueles, daquele sonho de consumo de todo investidor. Porque você sabe e você conhece o que você faz e você é apaixonada por isso. Tem brilho nos olhos. A minha escolha hoje, desse programa de hoje, é você, Priscila. Parabéns, Priscila. Você está pronta para ir cada vez mais longe. Em 40 segundos não dá para você explicar o seu produto. Então, na verdade, o que eu procurei fazer é criar empatia e focar no problema que a gente resolve e como a gente ganha dinheiro. Não acho, não. Foi boa. Quer participar do próximo Elevator Pitch? Acesse o site da inovação do Sebrae Minas e saiba como. Tipos de pitch. 1. Pitch competitivo. Usado em competições de startups, onde as equipes apresentam suas ideias para um painel de juízes em um tempo limitado. 2. Pitch de vendas. Direcionado para convencer clientes potenciais a comprar um produto ou serviço. 3. Pitch de networking. Usado em momentos em que é preciso introduzir a si mesmo e sua ideia ou negócio a novos contatos. 4. Pitch de investidor. Uma apresentação mais detalhada feita para investidores, geralmente de 10 a 20 minutos, com o objetivo de captar financiamento. 5. Pitch de produto. Focado na apresentação de um produto ou serviço específico, destacando suas características, benefícios e valor para o cliente. 6. Pitch para parceiros. Projetado para formar parcerias estratégicas, destacando os benefícios mútuos de uma colaboração. Colocando em prática. 7. Criando um pitch. Agora, vamos treinar a execução de um pitch, e o assunto será aquele que você mais domina, você mesmo. A rigor, você vai recriar a sua autoapresentação. Imagine que você foi convidado para um jantar com reitores de faculdades particulares, dispostos a conceder bolsa integral para alguns alunos. Você sabe que muitas pessoas vão tentar essas vagas, e você tem, no máximo, um minuto para convencer esses reitores de que você merece uma delas. 1. Definição. Defina qual será o enfoque do seu pitch. O assunto você já sabe, mas o enfoque precisa ser escolhido. 2. Criação. Escreva seu texto, permitindo-se cometer erros. 3. Cronometragem. Leia seu texto com o olho no relógio e veja se está no tempo limite. Se não, edite o texto. 4. Treino. Repita até internalizar o discurso. Você não precisa decorá-lo, mas dominá-lo. Se julgar necessário, grave-se. Se julgar no resfaffen aoandırgging o seu postão. Se julgar no relógio e veja se não, dualístico, mas consumir uma direçãoação. Se julgar no relógio e veja se analizar o seu postão. Se julgar no relógio ou monster de ferrota banjo. Saulo normalmente, há Lu LG para se forum do testamento com o sonho. Se julgar no relógioベra. Mas a de terêm des'dores, e também que dá-lo explicado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que nós aprendemos hoje? 1. Ser conciso ao defender uma ideia é crucial por várias razões, que abrangem a eficácia na comunicação, a retenção da atenção do público e a clareza da mensagem. 2. O pitch se destaca como uma ferramenta de comunicação persuasiva, essencial para vender ideias e capturar a atenção de potenciais investidores, clientes ou parceiros. 3. Os tipos de pitch variam dependendo do contexto, do público-alvo e da duração. Cada tipo de pitch tem seu próprio propósito e estrutura, ajustado para o contexto e o público-alvo. 3. O pitch variam dependendo do contexto, do público-alvo e do público-alvo. 4. O pitch variam dependendo do contexto, do público-alvo e do público-alvo. Obrigado.